E pra nossa união, que tem essa manhã Abençoar Quero ter você, que eu não sou de usar Me lembra, me lembra, me lembra E pra nossa união, que tem essa manhã Que eu faço até chegar a nossa lista Você vai querer, você vai achar Eu não vou esperar a dia, que é estrela no céu E eu não vou esperar, vem só pra você Eu vou te dar E tem que sanar Abençoar Eu vou te dar Eu vou te dar E tem que sanar Eu vou te dar 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 Eu vou te dar